Olá, começa agora mais um Boletim Informativo, direto da redação do Jornal Diário de Teresópolis e Diário TV. E a primeira informação é sobre um caso de tentativa de feminicídio e cárcere privado, um crime bárbaro registrado no bairro do Alto no último fim de semana e que teve seu desfecho nesta quarta-feira. O delegado titular da 110ª DP, em entrevista exclusiva para a Diário TV, concedida na tarde desta quarta para o repórter Luiz Bandeira, falou sobre esse caso e sobre a prisão do acusado, morador da rua Elvira Lipe, no bairro do Alto. Ela chegou para a delegacia, uma ação a respeito de uma mulher que teria sido colocada em um local e foi mantida em cárcere por quatro dias. No momento que ela foi apresentada na delegacia, ela estava totalmente dopada, o autor, que é ex-companheiro dela, também dopado, e necessitava de mais informações, esclarecimentos a respeito do fato para a gente chegar a uma conclusão. Então nós começamos a realizar diligências no intuito de ouvir todas as pessoas que tivessem informações sobre o fato e também fazer oitiva no momento adequado da vítima. Então nós fizemos perícia no local, passamos a ouvir os familiares da vítima e eu instaurei enquete por tentativa de feminicídio e caceio privado. Foram juntados a investigação laudos, laudos de lesão à vítima, laudos de local, e ontem foi feita por mim uma representação de prisão de Guilherme Gomes Ribeiro, que é o ex-companheiro da vítima. Cabia a gente ter certeza de que realmente ela foi levada para lá e colocada em caceio contra a vontade dela, porque os depoimentos diziam que ela foi para lá por vontade própria, então a gente precisava esclarecer melhor os fatos. E foi comprovado na investigação que ela foi mantida naquele local contra a vontade dela, e por isso foi feita a representação de prisão dela ontem à noite e o mandado foi expedido agora à tarde. E nós realizamos a prisão de Guilherme Gomes Ribeiro e ele vai responder por pena de 12 a 30 anos de reclusão por ter tentado matar sua ex-companheira. Ela foi encontrada dentro de um buraco, ferida, mas também estava dopada, né? É, a informação que chegou para a gente é que ela estaria dentro de um buraco, por isso foi feita a perícia no local e foi verificado que ela estava no local, nos fundos da casa, né? Não necessariamente um buraco, mas ali realmente dá para perceber que ela estava contra a vontade dela. Então, assim, as pessoas às vezes, elas querem uma resposta imediata para um determinado caso, mas tudo tem que ser bem apurado, porque se a investigação for mal feita, aquele cara que praticou um crime grave, ele pode sair em liberdade. Ele pode sair, ser preso, por exemplo, num dia e sair na audiência de custódia, porque os fatos não estão bem esclarecidos. Então, a partir de hoje, com a prisão dele, por força de uma prisão preventiva, porque só sai uma prisão preventiva quando é instaurado um processo. Ou seja, temos um ranquete relatado, trabalhado pela polícia em poucos dias, e ele vai ficar preso até o final do processo. Então, a prisão dele não é prisão de 15, de 30 dias, não. Ele vai ficar preso até o final do processo. Isso que é importante. Investigações bem feitas fazem com que a pessoa seja condenada e responda pela pena que tem que cumprir pelo crime que foi cometido. Exatamente. Mais um trabalho aí da polícia civil, né? Nesse caso aí de feminicídio, tentativa de feminicídio, os casos de violência doméstica têm sido combatidos aí fortemente pela polícia civil aqui na cidade, como bem lembrou o delegado Márcio Dubugraz, dessa necessidade de uma investigação adequada para que o acusado, nesse caso aí o apontado autor de tentativa de feminicídio e cárcere privado, fique preso e responda pelo seu crime. Há uma corrente de delegados assim no estado do Rio que trabalham dessa maneira, digamos assim, de uma maneira mais eficiente. Não é só prender, mas é prender de maneira que a pessoa que cometeu algum crime responda, né? Como citou o delegado, não adianta prender e não haver naquele momento prova suficiente e o acusado responder em liberdade e o caso se arrastar aí por anos, como tantas vezes vimos acontecer, inclusive, aqui em Teresópolis. Basta lembrar aquele caso dos ciganos, né? Que desfecho tivemos? Já são quase 20 anos e nenhum desfecho nessa história. Com parabéns à Polícia Civil, mais um trabalho de excelência aqui na cidade e nós seguimos acompanhando não só as ocorrências na centésima décima DP, mas também os trabalhos realizados pela Polícia Militar. Na edição desta quarta-feira do jornal Diário de Teresópolis, publicamos uma reportagem atentando para mais um processo solicitatório realizado pela Prefeitura. Vejam só a reportagem do Vanderlei Pérez destacando essa contratação de um instituto com dinheiro da educação, uma espécie de curso de coach, mais um curso de coach, mais um da Prefeitura. Quase R$ 600 mil. Quase R$ 600 mil somente essa semana. Recentemente falamos aqui de um caso de quase R$ 9 milhões de reais para curso, compra de livros, todos relacionados ao mesmo tema e envolvendo o verba da educação. Dessa vez saiu aí no Diário Oficial essa contratação de um instituto lá de Vila Velha, R$ 567 mil para uma espécie de curso de coach para treinar a gente de creche. Como esse dinheiro poderia ser empregado? Tantas ideias a gente tem para a educação, a gente é a população, de modo geral, e vem a Prefeitura e investe, anuncia esse investimento. Aliás, nem anuncia, né? Saiu lá no Diário Oficial, lá no pé da página, e a reportagem do Diário apurou e produziu esse material. Esse assunto foi debatido na Câmara de Vereadores. Mais uma vez, após a publicação de reportagem do Jornal Diário, o assunto foi para a Câmara e um dos vereadores que falou sobre o FAP foi o vereador Raimundo Amorim. É um absurdo isso. Estão fazendo do dinheiro público, estão brincando. Estão brincando, estão levando alguma, tem alguém levando vantagem nisso. Tem alguém, não é possível, que estão gastando o dinheiro público desse jeito. Rangel, isso é vergonhoso. É vergonhoso. A gente não pode conceber isso. Tem que, nós temos que fazer algo com o Ministério Público, com a denúncia ao Ministério Público, que o Ministério Público verifique tudo isso. Tudo é sem licitação, tudo é na mão grande, e a nossa lei orgânica municipal, vereador Maurício Lopes, está sendo jogada de lado. Posteriormente, eu vou mostrar os números aqui, para que a gente possa ver como é que estão jogando fora a lei orgânica. Não é possível isso, de respeitando o Legislativo a todo instante. A gente só está vendo dinheiro sair, dinheiro sair, as escolas estão aí quebradas, sem funcionar. Continuam as escolas do mesmo jeito, Érica. Nino Aranha continua do mesmo jeito, a Tijuca continua do mesmo jeito, e ninguém faz nada. Ah, vai ter licitação, vamos fazer três anos, praticamente, dois anos, desde, nas férias, antes da pandemia, vereador Amor, e ninguém faz nada. Agora, para palestrante, tem dinheiro. Doze mil para quarenta horas, para quarenta minutos, trezentos e quinhentos e sessenta e tantos mil, para um cursinho, para a gente, e a vergonha continua. E o dinheiro, saindo, saindo e saindo, e as escolas quebradas, né, os alunos apertados, dentro de ambientes, que não é propício para elas, que não são propícios para elas, e está aí. E ninguém faz nada. É preciso, seu presidente, que a nossa casa, através do nosso jurídico, possa interferir junto ao Ministério Público, para que isso possa ser parado, porque ninguém aguenta mais. O dinheiro público está saindo a rodo, como se diz, principalmente para essas instituições, que a gente não sabe nem de onde é que vem. Diante de mais uma repercussão negativa, envolvendo aí recursos, da Secretaria Municipal de Educação, foi agendada, para essa quinta-feira, uma reunião, com a vereadora Érica Amarra, e a responsável pela pasta. Eu convidei a secretária Satcheli, e está aberto também o convite a todos, não só da comissão, para quinta-feira, às nove horas da manhã, ela vai estar aqui no Salão Azul. Porque realmente, pelo que eu já venho estudando, concordo com você, vereador, com a vossa excelência, tem que ter umas explicações sobre o que está acontecendo. Não dá para ser assim. E quanto ao congelamento, dessa forma, eu acho que a gente consegue resguardar todo mundo, as pessoas, todos envolvidos. E então, vereador Maurício, se você quiser estar aqui, como todos, vai ser quinta-feira, às nove horas da manhã, no Salão Azul. Porém, tal reunião da vereadora Erika Marra com a secretária Satcheli Santos, no Salão Azul, será fechada. Fechada somente para os vereadores. Tentamos aí acompanhar, entramos em contato para saber se poderíamos acompanhar e fazer o questionamento que todo teresopolitano tem a fazer. Por que se dispensar tanto dinheiro para contratar coach, para dar palestras para o pessoal de educação, para comprar livros para estudantes em localidades onde as escolas estão fechadas nesse sistema de reforma? Porém, a informação é que a imprensa não poderá acompanhar. E por que não fazer aí esses questionamentos à responsável pela pasta na sessão ordinária da Câmara, ou realizar uma extraordinária, como vem ocorrendo aí as sessões da Câmara, e tantos outros secretários já estiveram lá para prestar esclarecimentos? De repente, tem uma boa justificativa, a gente só não está sabendo. Sem fazer aí ligação direta com esse caso, o vereador Maurício Lopes atentou aí que a Câmara precisa ficar atenta e lembrou de situações semelhantes que têm ocorrido Brasil afora. Saiu aqui, está na notícia aqui do Jornal Diário. Polícia Federal deflaga a operação para investigar fraudes em prefeituras, publicado 29 do 3. Então, ou seja, a Polícia Federal já começou a investigar as fraudes que estão acontecendo com recursos federais, com os recursos federais, na educação, principalmente. E aí, já começaram aqui, com um monte de bloqueio de bens, um monte de mandado de busca e apreensão e até mesmo mandado de prisão. Então, é bom ficar atento, porque daqui a pouco isso pode chegar aqui. Então, está bem claro, quem quiser se interar um pouco mais, acessa lá a página do Jornal Diário de Teresópolis e vocês vão ver a matéria completa informando aqui uma operação que já está sendo deflagrada pela Polícia Federal, a mando também do Ministério Público Federal e do Tribunal de Contas da União. Obrigado, presidente. E nós seguimos acompanhando, muito dinheiro, muito dinheiro envolvido, o nosso dinheiro, o nosso patrimônio. Vamos agora dar uma rápida passada no quadro Diário Comunidade. A primeira reclamação vem de canoas. Recebemos essa imagem, olha só, moderna lâmpada de LED, pelo menos o poste, o sistema está ali, porque a lâmpada já foi embora. Lá na estrada Isaías Vidal, no bairro de Canoas, segundo a nossa telespectadora Jaqueline dos Santos, ela mora nesse local e precisa voltar à noite para casa depois de um curso, olha que perigo, olha que aventura, entre aspas, passageiramente a Jaqueline dos Santos e outros moradores lá da estrada Isaías Vidal. Segundo ela, há quatro meses foram trocadas as lâmpadas e rapidamente cinco já queimaram e estão assim desde então. a famosa iluminação de LED, tem LED, ou melhor, tem o sistema de LED, agora funcionaram adequadamente, pelo visto, não está. Então, atenção prefeitura, estrada Isaías Vidal, imagina uma jovem tendo que caminhar diariamente nessa escuridão, utilizando o celular para ter que clarear o caminho. A segunda demanda vem do bairro do Meldon, é um desdobramento de uma história que já contamos aqui. Rua Tupi, um dos trechos da Rua Tupi no bairro do Meldon vem sendo utilizado como depósito de lixo e de entulho. Frequentemente, sacola de lixo para todo lado, lá na Rua Tupi, no bairro do Meldon. Os moradores reclamam que, inclusive, é uma parada de ônibus. Eles descem do ônibus e quase têm que mergulhar no lixão, nesse lixo lá na Rua Tupi, no bairro do Meldon. e agora até alguém fez alguma escavação em casa e retirou terra de algum ponto de casa, talvez construíram uma piscina e jogou na beira da pista. Situação que se repete em cidade afora. Demandas para o quadro diário comunidade podem ser enviadas para o nosso WhatsApp 2742 9977. A quarta-feira foi de muita movimentação aqui em Teresópolis, trânsito engarrafado. O motivo, a visita do governador Cláudio Castro, que esteve em vários locais inaugurando projetos, pedras fundamentais e anunciando investimentos aqui para o município. O repórter Luiz Bandeira acompanhou a maior parte da agenda do governador Cláudio Castro. Esse trabalho começou na RJ 130 e depois seguiu para a fazenda Hermitage. Nesta quarta-feira, o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, cumpre extensa agenda de compromissos aqui na cidade de Teresópolis. Na pauta, o lançamento e entrega de importantes obras para o município. Entre as obras, nós estamos aqui agora na RJ 130, ele veio vistoriar essas obras, a obra de reforma dessa importante rodovia para o estado do Rio de Janeiro, para a nossa região. Ainda estará lançando o programa habitacional na fazenda Hermitage, que vai ser contemplada com mais 500 unidades habitacionais. O governador Cláudio Castro vai lá na fazenda Hermitage, além de lançar esse programa de novas moradias, também a creche da fazenda Hermitage, que vai atender cerca de 270 crianças. Também na área de segurança pública, o governador vai implantar o sistema segurança presente ali na Praça Olímpica, onde vai ser instalado a base para esse programa de segurança. Também na área de economia, o governador vai lançar um programa voltado para a economia da cidade de Teresópolis. São vários os compromissos, a nossa equipe vai acompanhar o governador, sua equipe, os secretários que o acompanham e também o prefeito Vinícius Claus. Você vai acompanhar tudo aqui na Diário TV. Já com 8 quilômetros concluídos dos mais de 68 que ligam Teresópolis a Nova Friburgo, a promessa é de que a obra esteja concluída até o final deste ano. Essa obra é uma obra sonhada há muito tempo, tanto pela população de Teresópolis quanto pela população de Friburgo. Mais de 24 anos esperando essa não é só recapiamento, essa nova estrada que está se tornando a Teresfria. São 68 quilômetros, uma obra de mais de 60 milhões de reais e que há muito tempo ela é aguardada. É uma obra que ela estava no Finiza e que depois não conseguiu ter continuidade e que o governo do Estado hoje já voltou a obra. Já foram feitos 8 quilômetros dos 68 e é uma via que com certeza vem rejuvelecer, vem melhorar toda essa questão tanto do transporte, da agricultura quanto do turismo. No bairro Fazenda Hermitage foi assinado o termo de compromisso de construção e descerrada a pedra fundamental de 500 unidades habitacionais. Por que toda essa emoção? Fala pra gente aqui do público da Diária. Porque são anos de luta pra gente conseguir concluir todas as famílias de 2011. Ficaram muitas famílias pra trás, inclusive eu. E assim, tá aqui o secretário Max Lemos, um companheiro. 17 de maio. E a gente tá muito emocionado porque a gente correu muito atrás desde o governo Pesão. A gente teve que provar que a gente existia e a gente perdeu a licitação, a gente correu muito atrás pra que isso não saísse do papel. Nós fomos à Brasília duas vezes. Então assim, é uma conquista hoje ver essa pedra fundamental. Mas eu só vou sossegar quando eu ver as minhas famílias com a chave na mão. Hoje é só o começo. A comitiva do governador e demais autoridades conheceram ainda as já prontas instalações da creche do bairro, construída pelo governo do estado e que promete atender mais de 270 crianças. Na cerimônia foi assinado o termo de sessão da unidade de educação à administração municipal. Ainda no evento houve o pedido do prefeito Vinícius Clausen ao governador Cláudio Castro pela construção no bairro de uma área de esportes e lazer para a comunidade, além de uma clínica da família com atendimento clínico em diversas especialidades. Olha, não está combinado mas fica aqui um pedido em nome da comunidade eu sei que nós temos muito que avançar ainda mas o sonho dessa comunidade governador além das novas habitações além de um posto de saúde funcionando é o seguinte uma nova área de lazer de esporte e uma clínica da família toda estruturada com especialidades em saúde médica. Então fica aqui um pedido ao nosso querido governador que faça a implantação dessa clínica da família com especialidades médicas e uma área de lazer para comportar todas as famílias do Parque Hermitagem. O secretário de Obras e Infraestrutura do Estado Max Lemos falou sobre essa nova etapa esses apartamentos 500 novos apartamentos que serão erguidos lá na fazenda Hermitagem. Secretário essa aqui é uma obra muito esperada e assim unidades habitacionais que são muito importantes para o desenvolvimento da cidade para essa comunidade aqui, não é isso? Sim, é verdade são 500 unidades são 11 anos esperando os projetos anteriores não foram aproveitados fizemos um novo projeto ficou muito bonito são dois condomínios de 250 unidades para não ter um condomínio muito grande investimento de 97 milhões os editais serão lançados na próxima semana a licitação já está marcada para o dia 17 de maio então nós vamos com certeza no mês de junho estar aqui dando ordem de início assinar no contrato dando ordem de início e reparar essa dívida de tantos anos O deputado federal Hugo Leal também esteve em Teresópolis em entrevista à Diário TV ele falou sobre essa longa espera dos moradores da Hermitage e também a importância da parceria entre as instituições deputado 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 momento super especial para a cidade para essa comunidade da Hermitage não é isso? exatamente depois de 11 anos quantas lutas quantas batalhas a população também não desistiu mas hoje aqui é um coroamento porque nós temos um governador que não fica olhando para trás quer avançar está realizando essas obras um prefeito também que tem feito essa parceria para nós é motivo de alegria eu aqui poder colaborar com os recursos que nós trazemos também do governo federal e aí sim um alinhamento entre município ação municipal estadual e federal acho que é isso que Teresópolis precisa por isso nós estamos fazendo essas entregas agora e vai ter mais com certeza do parque Hermitage a comitiva do governador Cláudio Castro seguiu para a praça olímpica Luiz de Camões onde foi lançado o projeto segurança presente aqui em Teresópolis na sequência dos eventos programados o governador e toda a comitiva que o acompanhava foram ao prédio da prefeitura na praça olímpica onde foi lançado o programa segurança presente quando se apresentou o efetivo de policiais militares do trigésimo batalhão designados para esse modelo de policiamento de proximidade em regime adicional de serviço a nova base agentes e viaturas já estão prestando serviço por uma maior segurança no centro da cidade mais de 200 milhões investidos aqui no município de Teresópolis Teresópolis representando para o estado do Rio de Janeiro agora nessa proposta de um novo estado qual é a representatividade do município? Teresópolis é uma das cidades mais importantes para a área do turismo para a área da agricultura a nossa região serrana tem um há um débito histórico principalmente depois das tragédias de 2011 e agora com Petrópolis também então investir nessa região aqui mas não só Teresópolis Teresópolis Petrópolis Fulburgo Areal todas as cidades da região serrana além de pagar essa dívida histórica com certeza a gente incrementa mais ainda o nosso turismo nós temos uma serra imperial lindíssima cheia de história mas economicamente fundamental também na parte da agricultura a gente sabe que a parte folhosa do estado a grande maioria sai daqui então é um investimento que ele vem tanto no desenvolvimento econômico quanto no turismo o deputado André Correia falou com a reportagem do diário dizer que hoje é um dia histórico lutas e lutas que vinham de tempo nós conseguimos hoje tirar do papel hoje já tem oito quilômetros lá na estrada Terefri onde no passado conseguimos levar para lá um corpo de bombeiros que não tinham então eu me lembrei muito hoje vendo a obra andar ver a questão do bombeiro outro ponto fundamental a questão da segurança presente hoje aqui é um marco Terezópolis já é uma cidade segura mas agora vamos avançar mais numa política de segurança de proximidade o policial como um gestor de conflito isso é um avanço enorme hoje a gente concluiu uma coisa que me agoniava porque a gente começou aquela obra da creche e por uma série de razões a creche do Hermitage hoje uma creche para 260 crianças dentro do Hermitage o governador assumiu o compromisso a creche foi entregue hoje e o prefeito assumiu o compromisso de botá-la para funcionar até final de maio a obra está pronta até final de maio e começa a operar outra coisa fundamental que está acontecendo hoje é o Resolve que nós vamos inaugurar agora há pouco um lugar que o empresário vai ter toda a condição de facilitar a sua vida abrir sua empresa tirar dúvida entender o seu negócio buscar informação enfim é um pacote de questões que estão acontecendo e vamos também trabalhar isso ainda demora um pouquinho mas está bem avançado pela reforma da rodoviária e pela reforma da feirinha são meus desafios para o futuro já fizemos tanto e agora meu foco é trabalhar para fazer a reforma da rodoviária e repaginar a feirinha na cerimônia houve um momento mais descontraído quando surgiu um bolo para comemorar o aniversário do governador que na última terça-feira completou 43 anos o lançamento das obras do início das obras na rodoviária e na feirinha essas duas etapas foram realizadas na parte da tarde no dia anterior o prefeito Vinícius Clausen e alguns secretários eles apresentaram os projetos para expositores da feirinha do alto esse projeto dessa nova essa promessa de nova feirinha do alto participaram aí o secretário de turismo o secretário de obras além de outros representantes do governo municipal nessa reunião com expositores e lideranças da feira arte só os moradores do entorno que reclamam de não terem sido ouvidos bom essa reforma segundo a prefeitura faz parte desse projeto Terê Tão Bela e terá novas construções como um pórtico um mercado orgânico e uma nova praça de alimentação aliás mostramos aqui outro dia a precariedade daquela praça de alimentação lá da feirinha do alto também será reformado o coreto e a estação na feirinha do alto lá mudando totalmente a característica daquele espaço que é um dos principais atrativos turísticos do município essas e outras notícias você vê também em nosso site netdiario.com.br se houver qualquer atualização antes da entrada de um novo boletim informativo além dessa página você vê na barrinha de notícias da Diário TV e em nossas redes sociais Instagram Facebook e Youtube lembrando sempre você que nos acompanha aí pelo Youtube não deixe de se inscrever em nosso canal até mais e aí e aí